Boa noite. O Jornal da Câmara desta terça-feira destaca a vinda de representantes da Manitowoc no Legislativo. Eles prestaram um esclarecimento sobre a suspensão das atividades. A fábrica foi construída para atender basicamente o mercado nacional. E esse mercado nacional é justamente o que hoje não está correspondendo, ele praticamente inexiste. E na reprise de 2015, vamos lembrar dois grandes expedientes de maio. O vereador Paulo Neckli usou a tribuna para ressaltar o futebol local. O Ipiranga aqui, nosso vizinho aqui de Passo Fundo, também está com dificuldades financeiras, onde apenas o Esporte Clube Passo Fundo está com superávit. Tem dinheiro no caixa e não tem dívida. Também como orador do Espaço de Honra da Casa, o vereador Wilson Liu falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pelos CRAS. Onde as pessoas podem buscar para assistência básica. Então, é claro que elas têm que passar pelo cadastro único. A Manitowoc, uma das principais fabricantes de guindastes do mundo, anunciou na semana passada a suspensão das operações em Passo Fundo. A empresa norte-americana, que funcionava desde 2012, demitiu quase todos os funcionários. A decisão foi um choque para o município, que investiu pesado na implantação da fábrica. Ontem, representantes da multinacional estiveram na Câmara de Vereadores para prestar os esclarecimentos. Os vereadores ouviram de Gustavo Weber, representante da Manitowoc na América Latina, as informações sobre a atual situação. O mercado estaria complicado desde 2013. Mas a procura pelos produtos da empresa teria caído muito nos últimos tempos. 2014, 2015 foi extremamente ruim a economia mundial, especialmente a nacional, por conta da crise um pouco mais generalizada. Os investimentos em infraestrutura, em óleo e gás, em refinarias, em estradas, em portos, aeroportos, eles não corresponderam, como é de conhecimento popular, e eles estão diretamente ligados com o nosso produto. Então, a fábrica foi construída para atender basicamente o mercado nacional. E esse mercado nacional é justamente o que hoje não está correspondendo, ele praticamente inexiste. Então, não é tanto uma crise da empresa, quanto é uma crise mercadológica. Nós não temos hoje uma perspectiva de dar vazão à produção. A empresa hoje, ela conta com estoque de produto pronto, ela conta com estoque de produto pronto, talvez para atender um ano e meio de vendas na atual conjuntura, e, portanto, foi uma decisão simples de não continuar aumentando o estoque dentro desse momento. Toda perspectiva econômica que for favorável dentro desse prazo de suspensão de produção, a empresa vai avaliar a retomada de produção imediata. E é por isso que ela continua com toda a manutenção das máquinas, ela continua com todo o seu parque fabril apto a recomeçar a produção. Foi explicado que a fábrica não vai fechar em passo fundo, mas parar a produção. Alguns funcionários serão mantidos para continuar o trabalho de vendas e manutenção das máquinas. A gente utiliza muito o termo operações, porque são as operações de manufatura. São operações ligadas direta e indiretamente com a manufatura, seja a produção em si, seja compras, planejamento de produção, engenharia. A empresa, ela suspende temporariamente essa ação, para não continuar acumulando estoque. Ela continua, sim, com manutenção de máquinas, ela continua, sim, com estoque de peças, logística, compras de peças. Toda a área de pós-venda, serviço, manutenção, finanças, continuam aqui em passo fundo. Recursos humanos, até mesmo para auxiliar os nossos colaboradores que saíram a se recolocar. A empresa, de maneira alguma, ela encerra as atividades. Só que ela continua dentro de uma conjuntura um pouco diferente, adaptada ao mercado que hoje não consome guindastos. Outro tema da reunião foi o futuro dos funcionários. De acordo com o advogado da empresa, a eles foram assegurados os direitos e outras vantagens para superarem a demissão. A empresa está fazendo um acordo com o sindicato para dar algumas vantagens para esses funcionários. Esse acordo engloba manutenção de plano de saúde, plano odontológico, engloba uma ajuda de alimentação e ainda engloba mais uma importância que vamos alcançar para cada um deles, para que se realoquem ou para que treinem nesse período outra atividade. Por seis meses a empresa vai manter essa ajuda. Só para terem uma ideia, isso representa mais ou menos R$ 800 mil, além das demissões, que estão orçadas em torno de R$ 2 milhões e a empresa vai ter um custo de R$ 2,8 com essas vantagens. Segundo os envolvidos, a relação entre a empresa e os funcionários está tranquila. Quero ressaltar que o sindicato foi sensível, foi um defensor intransigente do jeito dos seus funcionários, dos seus empregados e a empresa também foi sensível dessa mesma forma e isso fez com que se criasse um ambiente de possibilidades. E esse ambiente de possibilidades tirou o máximo que a empresa pode dar e que não é tudo para os empregados, mas nós acreditamos que é um lenitivo nesse momento que eles estão tendo. A empresa tem um histórico importantíssimo de cumprir com seus deveres com seus empregados e está cumprindo agora muito mais do que ela deveria. A expectativa agora é para que a crise se amenize. Antes disso, a decisão de suspender a fabricação de guindastes continua por tempo indeterminado. Podem ser dois meses, podem ser dois anos. No exato momento em que houver uma sinalização do mercado, dos nossos clientes, das grandes construtoras, das grandes obras, de que haverá necessidade novamente de guindastes para serem aplicados na infraestrutura, a Manitoc recomeça a produção. Nós temos total condição hoje para recomeçar a produção em aproximadamente 60 a 90 dias. É uma decisão temporária e é uma decisão que afeta exclusivamente a manufatura e atividades indiretas. A Prefeitura iniciou as restaurações dos Museus de Artes Visuais Routinaider Histórico Regional. Entre os serviços estão a reforma das fachadas, correções dos telhados, pintura e iluminação externa. Conforme a Secretaria de Planejamento, a previsão de conclusão das obras é de aproximadamente 90 dias. Para dar sequência à reapresentação dos fatos que marcaram 2015, hoje vamos lembrar dois grandes expedientes de maio. Um dos espaços foi ocupado pelo vereador Paulo Neckli, que ressaltou o futebol local. Inicialmente nós visitamos a Arena do Esporte Clube Gaúcho. Lá podemos constatar que tudo o que está sendo construído é padrão FIFA. Nós estamos visualizando ali a construção dos camarotes e dos banheiros. O banheiro tanto do torcedor do Gaúcho como dos visitantes e para as pessoas com deficiência. A ideia de que a gente fez um padrão aqui dentro das possibilidades da nossa condição financeira, tudo isso foi feito conforme o caderno de recomendações da FIFA. Então o que a gente pôde adaptar, a gente adaptou. Ou seja, aqui tudo que você... é pequeno, dentro do tamanho que a gente tem, comparado com grandes arenas, mas algumas coisas são iguais, não tem como diferenciar. O tamanho do gramado é padrão FIFA, o acesso dos vestiários é padrão FIFA. Os próprios vestiários que são do ginásio, até além do que pede a FIFA no seu caderno de encargos, nós temos dentro do que eles pedem. E os camarotes e as cabines de imprensa e as cadeiras, o local do torcedor, também é padrão muito FIFA. Admirador do Alviverde, o orador do grande expediente, fez questão de ressaltar todo o empenho da diretoria do Gaúcho na consolidação deste projeto. Ninguém faz nada sozinho. Atrás do ginásio existem dezenas de pessoas que dão o suporte a ele, né, para que essa obra esteja da forma que está. Um clube que nem cinzas existiam. E hoje nós deparamos de uma obra, posso falar, uma obra gigantesca. Simplesmente eu convido você que está nos assistindo, que peguem a sua família e vão até esse estádio. Fica localizado aos fundos do ginásio Teixeirinha, para vocês verem com seus próprios olhos uma obra maravilhosa, fantástica, extraordinária que está nascendo. Em outro momento, a nossa equipe foi até o estádio Vermelhão da Serra, já que Selvino Ferrão está prestes a deixar a presidência do Esporte Clube Passo Fundo. A justificativa é que o dirigente esteve no cargo por dois mandatos. Eu junto com a minha diretoria, eu me propôs a trabalhar nove anos no Passo Fundo, gratuitamente, por amor a esse clube. E não era justo eu sair daqui e deixar o clube com dívida ou com alguma pendência financeira. Então, trabalhamos, lutamos, foi com sacrifício, mas conseguimos agora, na quinta-feira passada, entregar para o Conselho a situação do Esporte Clube Passo Fundo. Hoje é uma situação invejável, conseguimos pagar todas as dívidas, todos os compromissos com a União também foram pagos. e as trabalhistas também estão tudo quitadas. Então, está vencendo o meu mandato, vou sair do Passo Fundo de cabeça erguida com o dever cumprido. O orador do grande expediente também mencionou o lado financeiro do Passo Fundo, uma vez que são grandes as dívidas de outros clubes que participaram do gauchão neste ano. O único clube do Rio Grande do Sul que não deve um centavo sequer à União, ao Estado, ao Município, e a atual diretoria liderada pelo seu Silvino Ferrão, e estará entregando nos próximos dias a direção do clube com dinheiro dentro do cofre. E ontem mesmo ele citou vários clubes, e aqui eu posso falar, onde um Juventude de Caxias do Sul deve 12 milhões, um Caxias deve muito mais que 12 milhões, um Brasil de Pelotas que deve 4 milhões, e assim por diante. O Ipiranga aqui, nosso vizinho aqui de Passo Fundo, também está com dificuldades financeiras, onde apenas o esporte clube Passo Fundo está com superávit. Tem dinheiro no caixa e não tem dívida. E depois do intervalo, a gente mostra o pronunciamento do vereador Wilson Liu sobre o trabalho dos CRAS, e ainda como foi o dia do desafio na Câmara Municipal. Tô louca pra te ver chegar, Tô louca pra te ter nas mãos, Deitar no teu abraço, retomar o pedaço, A falta no meu coração, Eu não existo longe de você, Que a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relanjo tá de mal comigo Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, Convidado a participar, Obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora, precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas. Porque é preciso viver mais. De volta com o Jornal da Câmara, vamos exibir agora um resumo do grande expediente do vereador Wilson Liu. O parlamentar apresentou a importância da assistência social e do trabalho desenvolvido nos centros de referência do município. Os CRAS oferecem programas assistenciais e de proteção básica às famílias. Atualmente, a cidade conta com quatro centros. Na tribuna, o vereador Wilson Liu destacou algumas das ações desenvolvidas nos bairros. Na opinião do parlamentar, o atendimento é de ótima qualidade. O CRAS é a porta de entrada para a assistência básica. Nós temos um desafio a partir da criação da lei dos SUAS, que assim como a saúde unificou a assistência social, que isso aconteceu em 1995, respaldado na Constituição de 1988, os CRAS foram esse espaço público organizado, onde as pessoas podem buscar para assistência básica. Então, é claro que elas têm que passar pelo cadastro único, se cadastram, e aí elas são encaminhadas. E o município hoje tem nos quatro grandes bairros esses espaços. Além disso, depois tem o CRAS, que então são em situações de vulnerabilidade, onde a pessoa já não busca, mas ela é buscada. Eu gostaria de chamar a atenção que a grande luta, o grande desafio, é nós irmos sempre mais compreendendo e organizando política saúde, política pública de assistência social, que reconheça as pessoas como sujeito de direito e não como um objeto de caridade. A TV Câmara foi até a Planaltina conhecer um pouco do serviço de fortalecimento de vínculos, que disponibiliza à população várias oficinas. A de Capoeira é uma das mais concorridas. Aqui, as aulas acontecem no turno inverso da escola. Neste semestre, 50 crianças estão inscritas no projeto. Eles veem a Capoeira, no começo, como uma luta, mas a gente aqui procura colocar que você joga com o outro, não contra o outro. Se eu jogar com o colega e machucar, ele não vai querer jogar. Assim por diante. E a roda é um conjunto. Quanto mais cedo a criança tiver acesso ao esporte, ao lazer, à educação, mais longe da marginalidade ela fica. Na roda de Capoeira, meninos e meninas aprendem mais sobre a luta que é considerada patrimônio imaterial da humanidade. Sem contar a diversão que é garantida. Eu comecei a Capoeira faz um ano atrás, mais ou menos. Eu me baseei porque muitos colegas meus faziam e também porque existe aquele preconceito sobre que menina não pode jogar. Então, me inspirei nisso e não tenho vontade de parar. Para ter acesso a programas sociais e oficinas, é necessário estar inserido no Cadastro Único. Atualmente estão escritas 15 mil famílias. O orador do grande expediente chama a atenção para que todos aproveitem as oportunidades. Nos quatro CRAS, nos quatro grandes bairros que nós temos, São Cristóvão, São José, Veracruz e Petrópolis, são os grandes espaços que nós, Boqueirão, aliás, que nós temos, as pessoas podem ir até lá, podem ir diretamente à secretaria para acessar e se inscrever. E aí, o Cadio Único também foi descentralizado hoje para os CRAS e, além disso, então, agora com a unidade imóvel do Cadio Único que vai estar percorrendo aquelas crianças ou aquelas famílias que já nem se lembram, acham, ah, será que eu posso? O Cadio Único vai ao encontro e resgata essa pessoa. Informações sobre as oficinas oferecidas pelo CRAS e também sobre o Cadastro Único com a Secretaria de Assistência Social. O telefone para contato é o 3312 3070 ou na sede das Sencas, localizada junto ao antigo quartel. E nós terminamos as reprises de maio com o Dia do Desafio. Desde a década de 80, a atividade é um sucesso no mundo todo. No ano passado, várias ações aconteceram pela cidade e a Câmara de Vereadores não ficou de fora. Fazer com que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem por pelo menos 15 minutos qualquer tipo de atividade. Este é o objetivo do Dia do Desafio, que na Câmara mobilizou servidores e vereadores. Gleison Consalter, que também é educador físico, foi o responsável pela ação. Todos nós sabemos que muitas pessoas são sedentárias, não só aqui na nossa cidade, como também em todo o país. E, obviamente, eu como representante aqui da Casa do Povo e ainda professor de Educação Física, nós, nesta tarde de hoje, fizemos alguns exercícios de alongamento. Até porque nós tínhamos um espaço mais reduzido, consequentemente, nós tínhamos também com as atividades locais aqui da casa, então a gente não podia também se estender por muito tempo. Então foram feitos alguns alongamentos com as pessoas que estavam aqui presentes no local, principalmente os funcionários da casa e também alguns colegas vereadores, nesse sentido de realmente levar essa atividade física o quanto é importante. Esta ideia de realizar o Dia do Desafio na Câmara de Vereadores partiu da assessoria de comunicação, mas, além de propor, Márcia Machado também fez questão de participar do alongamento. Justamente nesse sentido, de integrar cada vez mais e também que a Câmara esteja mais participante e mais atuante com questões sociais que estão acontecendo, principalmente o Dia do Desafio, que já é de praxe, todo mês de maio se fazer uma atividade física e, por que não, a Câmara também está integrando essas ações. Cacá Nedel esteve entre os participantes e observou a diferença após inserir uma atividade física em sua rotina. Eu acho que é bastante importante a gente ter uma noção de o quanto o exercício físico faz bem para a saúde e, com certeza, se isso pudesse ser não só no Dia do Desafio, mas fazer parte da nossa vida, nem que fosse três vezes por semana, a qualidade de vida nossa seria muito melhor. Como é a tua rotina? Tu tem o hábito de praticar alguma atividade física? Faz um mês, aproximadamente, que eu comecei a praticar Muay Thai três vezes por semana e já sinto a diferença no organismo. O Dia do Desafio é uma competição saudável entre cidades do mesmo porte populacional. Vence o município que mobilizar o maior número de pessoas em relação ao número de habitantes. Em 2015, Passo Fundo, com mais de 83 mil participantes, superou Penha da Venezuela. Boa noite e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri